Olá, o nosso bate-papo de hoje é sobre empreendedorismo. Quais são os custos do medo de fracassar de um empreendedor? Qual é o pulo do gato do empreendedorismo? São temas como esse que nós vamos abordar hoje com o Edson Tamássia. O Edson Tamássia é o presidente da FEBRAFAR, a Federação Brasileira das Redes Associativas e Independentes de Farmácias e também um empreendedor, um empresário do mercado farmacêutico. Edson, muito obrigado por você estar conosco aqui hoje e a ideia aqui é que você nos ensine um pouco da sua experiência ao longo desses 26 anos, acompanhando vários empresários, vários empreendedores que começam negócios no mercado farmacêutico. Na sua avaliação, o que faz com que hoje um empreendedor não aproveite as oportunidades que o mercado dele oferece? Primeiro, obrigado Gilberto, obrigado pelo convite e obrigado pela oportunidade de poder falar um pouco sobre empreendedorismo. Para a gente pensar nesse assunto de empreendedorismo, talvez é importante a gente conceituar um pouco essa ideia do que é ser empreendedor. Porque a gente acaba tendo a noção de que um empreendedor é apenas uma pessoa muito bem sucedida financeiramente. E se eu pegar um paralelo do que eu conquistei financeiramente nesses... Eu tenho 42 anos de mercado farmacêutico e 26 como empresário. O que eu conquistei como empresário e pegar outros colegas, nós teríamos certamente muitos outros empresários com maior competência para falar sobre empreendedorismo, porque a gente tende a enxergar o empreendedorismo muito mais como essa ideia do que você conquistou, do que você tem como fortuna. Ainda que eu acho que eu consegui conquistar um bom padrão de vida e tudo mais, mas eu não poderia dizer que eu sou um empreendedor com essa característica para poder falar de empreendedorismo. Eu entendo o empreendedorismo muito mais como um legado daquilo que você constrói e que ajuda toda uma comunidade, todo mundo, todo um grupo de pessoas a se desenvolver junto, a crescer junto. E nesse sentido, eu entendo que essa ideia do empreendedorismo passa, sobretudo, por um entendimento que a gente tem de ter da evolução das empresas, das pessoas, dos gostos, das coisas que as pessoas esperam da gente. E a gente viu nesse tempo todo muita gente crescer, evoluir e prosperar e muita gente ficar para trás, porque talvez é empreendedor num determinado momento, mas não acompanha todo o processo de evolução que o mundo corporativo exige da gente. Ou seja, essa falta de preparo, às vezes, para o contexto. O contexto muda, a pessoa estava preparada no contexto anterior e no novo contexto ela não consegue se manter viva no mercado. Eu gostei muito do conceito que você trouxe sobre empreendedorismo é deixar um legado. Me fala um pouco mais sobre isso. Porque o ser humano tende a admirar e a gente acaba comprando livros, comprando histórias de pessoas que construíram uma fortuna, que construíram um legado de uma grande fortuna, uma pessoa... que a gente tenha um admirado no mundo, no Brasil, aquele cara que não tinha nada e construiu uma fortuna e conseguiu... construiu um império. E tá, não deixa de ser um empreendedor. Mas a gente precisa um pouco questionar de que forma isso foi feito, qual que foi o legado que essa pessoa deixou, quantas pessoas mais ele carregou consigo nessa construção dessa prosperidade, o que que de fato essa pessoa contribuiu para o futuro da humanidade. Eu acho que é esse o empreendedor que a gente precisa enxergar. E esse empreendedor que se preocupa com o meio que ele está de trazer as pessoas, de preparar os seus colaboradores, de preparar as pessoas que estão consigo a crescer junto, fazer com que a empresa gere para a comunidade onde ela está, para o mundo onde ela está, um benefício para o todo. Então, esse eu entendo o conceito de empreendedorismo. E para ser um empreendedor assim como você está descrevendo, qual seria o pulo do gato? Primeiro, eu acho que o fundamental é preparo. O preparo, ele não é um preparo apenas acadêmico. Porque o preparo acadêmico é uma coisa fácil de a gente conseguir. Qualquer empresa hoje contrata um consultor, um executivo que vai lá e te ensina processos como fazer. Mas entender a evolução da humanidade, entender a evolução das coisas, entender de gente, eu acho que é o principal pulo do gato para você ser um empreendedor com essa característica de você transformar o mundo, ajudar a transformar o mundo. Não transformar o mundo, mas ajudar a transformar o mundo. Edson, ao longo desses 26 anos, você conviveu com muitos empreendedores. Você teve alguma experiência com empreendedores que tinham medo de fracassar? Esse é um tema que eu sempre acho muito interessante. O que pode acontecer? Quais são as consequências de alguém que empreende com medo de fracassar? Invariavelmente, um empreendedor que tem medo de fracassar, ele vai fracassar. Esse é fato. Porque ele continua fazendo do jeito que ele fazia há cinco anos atrás, há quatro anos atrás, do jeito que o pai dele fazia lá no passado. E ele não evolui porque ele não investe em si, ele não investe na sua equipe, não prepara a sua equipe, ele não prepara a empresa para o novo, ele não investe na sua empresa e ele vai fracassar. Geralmente, quem tem medo de fracassar, fracassa. Isso não tem dúvida nenhuma. Isso tem muito a ver com essa ideia da gente investir no novo, investir nas pessoas, investir em pessoas que possam ser melhor do que você dentro das empresas. Você ter colaboradores que sejam mais capazes do que você. Geralmente, a gente acaba tendo a ideia do, não, eu sou o importante, a ideia é minha, eu sempre fiz assim. E na sua experiência, é possível construir uma empresa que, além de deixar um legado, também construa um ótimo resultado financeiro? Sem dúvida nenhuma. Eu acho que o processo da construção da empresa financeiramente bem sucedida, ela é natural a partir do momento que você constrói um legado. Porque você não constrói um legado se você não tiver um estofo para isso, se você não tiver competência para isso. E se você vai construindo um legado, é porque as coisas estão dando certo. Se você tem seguidores, é porque o que você faz está dando certo. E você vai construindo um legado a partir da experiência, a partir de um processo bem sucedido. O que eu acho que tem de diferente nessa construção, é que o mundo, o processo evolutivo da humanidade, ele sempre existiu, mas nos últimos tempos ele é muito mais rápido. As nossas verdades, elas são absolutas para o momento do agora. O que eu fiz até hoje me deixa, me trouxe até aqui. Mas não tem nenhuma garantia que no futuro eu vou fazer a mesma coisa e vou continuar evoluindo. Então é preciso a gente estar aberto para o novo, para o pensamento do novo, para a construção do novo. E aí volta para aquela história da pergunta anterior. Por que as pessoas fracassam? Por que as pessoas não se abrem para o novo? Se eu estou fazendo um negócio que deu certo hoje, eu vou continuar fazendo do mesmo jeito. E a gente tem no nosso meio empresarial, e acho que em todos os meios, aquilo que eu digo, que os nossos heróis morrem cedo. Porque geralmente o herói é aquele cara que em algum momento ele é uma referência. E que ele deixa de ser referência a partir do momento que ele não muda, que ele não tem coragem de mudar. Talvez a melhor caracterização que eu tenho para um empresário empreendedor é a coragem de mudar de opinião a qualquer momento. Isso é uma ótima definição. Me diz uma coisa, se você pudesse falar com cada empreendedor do Brasil, com cada empresário que está começando o seu negócio e que sonha construir algo grande, que possa fazer uma diferença no mundo, o que você diria, quais são as dicas principais que você daria para essa pessoa agora? Invista em gente, invista em pessoas, invista em qualificação das pessoas. Não é na qualificação de processo, na qualificação de um pensamento sistêmico que permite a empresa evoluir de uma forma contínua, dando espaço para as pessoas serem criativas, para as pessoas opinarem, para as pessoas ajudarem a fazer a empresa crescer. Faça com que as pessoas cresçam com você. Você só vai crescer quando você tiver essa ideia de que todo mundo tem que crescer junto. Você pode montar um império de uma forma diferente, mas, invariavelmente, é um império que não tem nenhum valor. Edson, muito obrigado pelas suas sábias palavras. É um prazer sempre estar contigo e, principalmente agora, que a gente pode contribuir com muitas pessoas que estarão assistindo a esse vídeo. Muito obrigado mais uma vez por você ter dedicado esse tempo aqui para a gente. Obrigado, Gilberto. Obrigado mesmo. Obrigado.